E no paguei, longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu e seu sangue perdeu Pra salvar o tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi, seu pecado castigado em Jesus Foi ali, meu Deus, que os olhos abri E agora, vem em sua luz Eu ouvi a fala dessa graça sem paz Glória a Deus, glória a Deus Jesus, vai operando o Senhor Vai operando, vai salvando em si Qualquer que ele não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Canta a igreja Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi, seus pecados castigados em Jesus Foi ali, foi ali pela fé Que os olhos abriam E agora, vem em sua luz Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Cristo novo nasceu O refrão e a glória Em nome de Jesus